Estamos de volta com mais um rolê, dessa vez começando um, né, alternando com, qual o nome? Com Shining Soul 2, eu vou estar jogando Chrono Trigger, dessa vez de Nintendo DS, e a meta vai ser finalizar com todos os finais, isso é uma coisa que eu não fiz da última vez que eu zerei com, é, eu vou deixar tudo assim mesmo, eu gosto do modo ativo, né, que tem que fazer você se esforçar pra, vou deixar Chrono mesmo, né, sei lá, esse jogo é um jogo que eu me, é, me deixo, sou muito afeiçoado ao nome dos personagens, sabe, então, mas enfim, é, pô, a versão de Nintendo DS, ela tem muitas coisas diferentes, eu quero explorar ela ao máximo, e também a versão de Super Nintendo, que foi a que eu zerei, que foi o primeiro jogo que eu zerei no meu canal, ela, é, além de ter menos coisa, ela tá em inglês, se eu não me engano, não lembro direito, não, até em português sim, e eu não zerei com todos os, todos os finais, e também o método de organização do Super Nintendo, não é tão coisa assim, e aí, a mãe mandou me acordar, meu Deus, eu tinha me esquecido de como é lindo, o badalado, o sinulene, você deve ter ficado tão animado com a feira milenar, que nem conseguiu dormir direito, não foi? Bem, tome cuidado pra não entrar em confusão por causa dessa sua somarencia, hoje eu quero que você se comporte, ah mãe, vou ficar doida, vamos filho, sai dessa tela, pelo amor de Deus, preguiçandozinho, tudo certo, ah lá, uma coisa muito maneira que tem, ah, tava perguntar sobre a Luca, né, é, eu gosto muito dessa tela, essa tela aí, isso aqui, mostra mapa, que mostra as opções de inventar, se você falar de novo com o Samuel, te dá uma grande aí, isso ajuda, né, tipo, bem, a praga que eu tenho aqui, tem algumas outras coisas que eu poderia fazer pela cidade antes, se você quiser já juntar alguns fontes de alguma coisa, você pode, tipo, vir aqui pra, e rapaz, tô ruim nisso, aê, em um ponto de prata, só que, tipo, isso muito no futuro do jogo você vai precisar pra fazer uma parada aqui, no caso eu já vou dar spoiler, mas também não spoiler, né, que esse jogo tem 30 anos, sei lá, não, tem, tem quase uns 20 anos, não, tem mais de 20 anos, tem 26 anos, esse jogo foi estreado, tipo, meio que próximo do meu aniversário, então eu tô ciente, é, vamos, vamos dar de caraca marli, ai, essa doeu, ah, me desculpe, você está bem, hum, meu pingente, é, vou pegar o pingente dela, a música até parou, porque esse foi um momento, ah, muito obrigado, meu pingente, eu sei que não é grande coisa, mas ele tem um valor sentimental pra mim, ah, pega e de volta, claro, você deve morar nessa cidade, eu vim pra vira-feira, é extremamente chato pra você passear sozinha por aqui, não é, vamos andar junto, opa, vai ser divertido, qual o nome dela, uma coisa que eu gosto de fazer aqui, é botar o nome dela, como que eu troco pro, ah, ali em cima, eu vou botar o nome dela como Nádia, porque o que acontece, e depois, mais uma vez, no jogo, você, é, buscar algumas coisas sobre ela, e meio que mais, ali é o nome dela pra poder, fundir que ela não é que ela é, bem, na feirinha tem o gatozinho, que você sai no soco com ele, e essa é a primeira batalha do jogo, no momento não tem nenhuma técnica, se eu não me engano, tá bom, bem fraco, bem lento também, ah, e em relação ao início, quando eu escolhi lá os modos entre modo ativo e modo de espera, é porque o que acontece, é, quando o modo espera tá ligado, assim que você tá selecionando o golpe, a barrinha continua crescendo, os modos continuam batendo, tudo continua acontecendo, quando você tá no modo de espera, é, ele espera você fazer as coisas, escolher que item que você vai usar, é, isso é bom, ajuda né, mas eu acho que fica o jogo mais intenso, quando não é assim, ah, eu vou comer isso aqui, é, eu já recuperei meu, meu IP, cara, tem umas coisas que você pode fazer por aqui, pra te ajudar meio que no tribunal, mas nunca, nunca dai muita coisa, olha, essa menina aqui, tem um gato dela que fugiu, e tem um gato aqui, assim que você fala com ele, assim o gato começa a te seguir, mas assim, muito sinceramente né, tipo, a parada futuramente do tribunal, não, 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 não muda muita coisa na sua vida não, ali tem um negócio de bebida, tá, ainda não acabaram os preparativos do show, então, eu tenho que vir pra cá, quando eu vou torradiar com quem, ah, com daqui ó, ah lá, 600 conto, não, eu tenho 600 conto, não, eu tenho 600 conto, daria pra comprar isso aqui, ah, o de prato é, hum, muita grana, ah, eu vou comprar isso aqui só pra, eu gosto muito que ele tem o negócio de equipar dentro do, do, da parada de venda também, isso é, isso é muito 10, e eu nem sabia que rolava isso, né, quando, é, quando você perguntar pra ele, pede meio que pra comprar o pingente dela, e ela meio que tipo, cara, isso aqui é caro, não, tá doendo, então, você tem que falar pra aquela mulherzinha ali perto da, da, da fonte, que aí vai liberar passagem pra cá, só que eu te vi, se ela vai querer olhar, isso aqui, que que é isso aqui mesmo, eu lembro, que que é, esse é algum doce, né, sei lá, um algodão doce, vou levar esse aqui, obrigado senhorita, obrigado por me esperar, ok, agora vamos continuar a trama, aquele com o tempo coragem é a possícia, o nosso primeiro transportador hiper dimensional é a invenção do cerro, ao entrar nessa cabine, você será até transportado, esta máquina fantástica é obra prima da minha linda e brilhante filha luta, fofo, vamos lá falar com eles, particul , crono, por onde você andou, ninguém quer testar meu teletransporte, quer ter a bondade? ah, isso vai ser divertido, vou ficar assistindo você testar, bom, vamos que vamos, né, é só subir no mapa da esquerda, e você vai sair da direita agora, sistema ativado, iniciando o transferenciado em energia. Uau, surpreendente, então, você pode ficar fazendo isso todas as vezes quando quiser E todo mundo vai ficar absurdamente assustado, até você falar com a Marley, a Nádia, e isso parece divertido, eu quero testar também, hein? Clono, desde quando você conhece sua amiguinha bonitinha? Lucas sapadão demais, está tudo bem, não é, Clono? Espera aqui, não vai embora sem mim Vejam, senhoras e senhores, como essa linda jovem caminha com toda graça e desenvoltura para a máquina Hihihi, eu volto logo Tenho certeza que é isso? Ainda há tempo de desistir, de jeito nenhum, não estou com medo Ih rapaz, ok pessoal, vamos saudá-la com uma salva de palmas, quando ela reaparecer na outra cabine Está ativado Iniciando uma transferência de energia O que está acontecendo? Meu pingente, ele está vindo Hum? E ela é muito variada cara, tem muita coisa, se não me engano o cara que compõe isso ficou até doente, por excesso de trabalho, ele nem conseguiu terminar, ele fez sei lá, 80% das paradas e ficou tipo cagado Bem deu certo, como pode ver que ela já desapareceu diante dos seus próprios olhos, o chão acabou a luz circulando O que foi que aconteceu louco? Onde que ela foi parar? Do jeito que ela desapareceu não pode ter sido o teletransporte, a forma com que a fé apareceu e como o cliente dela parecia ter reagido aquilo, alguma outra coisa deve ter causado tudo isso Então, o que devemos fazer agora? O que podemos fazer para ajudá-la? O Luca, o rosto dessa garota tão familiar, eu sei que ia vir em algum lugar Ih, bora lá, eu vou atrás dela Aí, mocinha deurai Ah, você está indo atrás dela? Que rapaz legal! É o único jeito, eu não sei o problema do que ele vai na colherla, mas nós não temos outra escolha O jeito é torcer para ele abrir de novo Bem, vale a pena tentar Esse vingente parece ser a chave, então pegue o ponto e segure-se bem É só eu estivar Eu não tenho mais energia É só eu estou quase conseguindo É só eu estou quase conseguindo Uma coisa doida não é? De boa sorte que eu não orientava a de você assim que descubriu o que deu a razo O bloqueio da razo é que provavelmente eu vou jogar este jogo pela terceira vez no futuro mas não estou falando de versão de Steam ou de PS1 que é quase a mesma coisa que essa só com um pouco menos de coisa, eu estou falando de... atualmente no momento vai ter um remake né galera, convenhamos só que vai ser um momento que o pessoal tiver mais dúvida eu estou realmente com... não posso abrir nada, ok, vai ter uma galeria aqui comendo sopa e foi bom eu ter comprado aquela arma que se eu não me engano esses bichos precisariam de duas espadadas para morrer para baixo do início a não ser que seja um bichos e aí e aí ah pera eu vou voltar aqui que eu quero... tentar deixar o mapa bem concluidinho sabe acho que fica legal ok para cá não parece ter nada mas é aquilo né tipo, essa palavra do mapa ela meio que ajuda a mostrar algumas coisas que na versão do Super Nintendo ou do Playstation deixaram bem oculto eu lembro até que tem algumas coisas na versão do Playstation que eu só consegui descobrir é... porque toda vez que você zero... opa aprendi se clone e subi leve toda vez que você zero você ganha você ganha umas coisinhas poção tá ok você... é... lá no menu você vai liberando umas paradas para poder... é... ah tá entendi eu não quero velocidade não eu quero força eu acho não sei às vezes velocidade é melhor né mas... tudo bem vida que segue aí lá nesse menu lá no início quando você zero você vai aumentando as coisas que você pode ver incluindo o mapa dos lugares aí tinha muita coisa que eu descobri aqui através do mapa de lá tudo muda tudo muda foi até estrear meu ciclone mas eu vou deixar mais para frente vamo que vamo vamo tem... tem essas arecinhas aqui da cidade residência pousadinha eu vou dormir na pousada eu vou dormir na pousada aí quando você chega nessas caixas aqui essas caixas elas ainda vão ter alguma coisa importante lá muito no futuro mas foi bom mostrar essas coisas que sei lá eu tô tentando que muitas vezes que eu zerei esse jogo por eu ter zerado muitas vezes eu dei um rush muito grande né então lá pro sul não tem a ponte mas no futuro vai ser construído aqui tem a catedralzinha que vai ser algo importante daqui um tempo e eu vou entrar na floresta de guardia no próximo episódio então até o próximo episódio obrigado por ter assistido até aqui é nóis tchau